Música A inclusão de crianças deficientes em escolas comuns gera grande polêmica na sociedade entre especialistas. A discussão, essa escola tradicional está realmente preparada para receber alunos especiais. Porém, esta polêmica não impediu que a escola municipal Professor Safiotti e a APAI promovesse a inclusão escolar com a utilização da educação física adaptada. A assistente pedagógica da escola Professor Safiotti, Ione Arsênio da Silva, contou como surgiu a parceria da Safiotti com a APAI. A parceria Valdemar Safiotti e a APAI surgiu através do professor Rogério Varanda. Ele é professor tanto da escola, Valdemar Safiotti, como da APAI. Ele procurou, num dado momento, a diretora da escola, Maria Angélica, e propôs essa ação, se ele poderia estar trazendo os alunos, que ele tem turma de treinamento na APAI para a escola. Na ocasião, o diretor achou muito interessante e foi daí que surgiu a ação pedagógica que vai se transformar num projeto. A educação física adaptada consiste em atividades esportivas específicas para alunos com necessidades educacionais especiais. O professor de educação física, Rogério Camargo Varanda, responsável pela aplicação dessas atividades, informou mais detalhes. A educação física adaptada, nada mais seria como o próprio nome diz, né? Adaptar algumas situações da educação física para determinados alunos, né? Então, adaptar seria mudar alguma coisa daquilo que já é formal, né? Daquilo que já é do convencional, da regra, mas que não fugiria tanto do esporte ou da atividade que seria o normal dela, né? E todos os esportes vocês adaptaram aos alunos da APAI? Sim, basicamente a maioria, digamos que sim, todos são adaptados, como por exemplo, eu trabalho o futsal aqui e não tem adaptações nenhumas. A gente trabalha com as regras oficiais, né? Nem todas as modalidades ou todas as atividades são adaptadas. Sim, aquelas que a gente tem necessidade e sente que realmente precisa de algumas adaptações. Apesar de todas as dificuldades de inclusão, as ações tiveram grande aprovação dos organizadores e também dos alunos. A avaliação foi a mais positiva possível, né? A gente acompanhou todo momento, eu, a diretora da escola, a gente teve presente do começo ao fim. Como os alunos receberam? É lógico que houve um trabalho pedagógico com eles, com filmes, com debates, né? Antecipando. Antecipando a vinda deles. Quando foi marcada a vinda deles, os alunos ficaram muito ansiosos, receberam muito bem, fizeram lembranças para eles. E tantos alunos da APAI também, as alunas, mas especificamente que foram todas meninas, né? Elas se sentiram muito bem ristas e não era aquele sentimento de dó, né? Eu também fui uma profissional da APAI e eu sentia muito isso quando a gente tinha alguns eventos, né? Ai, olha, os coitados, né? Alguma coisa nesse sentido. E não. As crianças lá receberam como outro ser humano mesmo e puderam passar tardes agradáveis ali, né? E de muito respeito. A gente sentiu que foi muito respeito e as alunas verbalizaram isso. Elas chegaram a falar, olha, foi muito mais gostoso do que em competições que a gente vai, né? Tanto os alunos da APAI quanto os alunos do Waldemar Schafiotti, né? Eles tiveram grande aceitação. Pedindo até, solicitando que continuassem com essa ação de eles estarem visitando a escola quanto e tanto os alunos da AMF vão vindo aqui também visitar a APAI com atividades relacionadas com a educação física. A ideia é continuar. Nós, no primeiro momento, nós sentimos que foi bacana, né? Tivemos bons resultados e a ideia é continuar com o projeto. A pedagoga Ione Arsenio explicou como essas ações integrativas podem ajudar na inclusão social de crianças deficientes. Na verdade, a inclusão, o aluno com necessidades especiais, que hoje a gente chama, o que apresenta algum tipo de deficiência, ele é alvo de preconceito. A gente sabe que a inclusão escolar era muito difícil de ocorrer. Na escola, nós temos alguns alunos que apresentam necessidades especiais, que seja de baixa visão ou cegos mesmo, né? E isso causa alvoroço na escola, entre os alunos e tal. E a gente entende que fazer algumas ações para integrar, né? Para trazer esses alunos com necessidades especiais, os alunos da APAI mais especificamente, poderia contribuir para a desmistificação, né? Porque os alunos tinham ideias distintas e muito diferentes, né? Do que era um aluno da APAI, o que eles faziam lá e tal. E essa ação, a gente percebeu que contribuiu bastante para desanuviar mesmo, né? Essa ideia falsa que os alunos trazem dos outros alunos com deficiência, né? Com necessidades especiais. Ah, eles não andam, ou eles não falam, ou eles são loucos, né? Essa ideia de que, ah, eles são tudo loucos é muito forte, né? Isso foi um dos objetivos da ação. E a ONI ainda comentou sobre os benefícios dessas ações. É, eu acho que ganha os dois lados, né? Tanto os alunos não deficientes como os com deficiência. Porque a convivência é a saída de tudo, né? Eles convivendo vai emergir o que? O respeito ao outro, as diferenças do outro, né? Porque a gente quis passar que pode não ser comum, né? Você encontrar deficientes, mas é normal você ter deficiência, é normal você não poder andar, é normal você não poder enxergar, é normal não poder ouvir. É normal. E as pessoas que têm essa condição não podem ser penalizadas por isso, né? É a mensagem que a gente gostaria de estar passando para os alunos, que a gente quis estar passando para os alunos nessa ação pedagógica. E aí